Para seu crédito, Strauss é muito mais franca em sua disposição de investigar deficiências pessoais e sentimentos de inadequação. Hold On Baby abre com I Hate Myself e o Antito Pare, uma pesquisa melodiosa do comportamento desleixado ao cotidiano de seu narrador, bebendo sozinho, assistindo TV, que culmina em uma onda de guitarras. A personagem central do álbum passa as 11 músicas seguintes lutando para se libertar de um relacionamento em suas últimas pernas e sua tendência ao abuso de substâncias. Desafios gêmeos que a escrita de Strauss captura de forma convincente como inestricável. Em Hold On Baby, encontramos a King Princess mais tímida e mais confiante do que jamais a ouvimos. E ela nos deixa poucas dúvidas de que ambos os lados dela alimentam um ao outro. Ainda há muitos momentos sensuais, como a escuridão penetrante do hino de desgosto, Change the Locks, ou Groove o Queiva TV de Let Us Die, que é apenas um clássico pop-rock sarcástico do começo ao fim, mas com finesse capê. Tudo o que ouvimos, ela escolheu compartilhar conosco. E ela escolheu como vamos ouvir. É honesto sobre não ser um livro bem aberto, deixando as lacunas para nós preenchermos começando a ter essas conversas com nós mesmos. Na afetuosa e gentil até não ser, Kralbar, Strauss compara seu parceiro. E ostensivamente, sua droga de escolha, a objeto contundente titular. Que serve como âncora, mas também como muleta, sobre o piano leve. E tambores batendo satisfatoriamente. A igualmente musculosa e sem pressa, Tim de The Locks, também depende de uma metáfora. Em que o amante de Strauss está recusando o acesso ao seu coração, e tragicamente se desprogramando da parceria. Acho que acabou, porque não estou mais sóbria. Ela lamenta. Apontando como sua propensão para a alteração da mente, e do humor, começou a compensar a insatisfação em seu relacionamento. Onde Shepp Queen parecia muito intencional e tematicamente focado, Hold on Baby quase parece inerentemente exploratório em comparação. Apesar do fato de ser uma faixa da mesma maneira, mas nunca parece repetitivo. É mais como uma sessão de terapia, que anda em círculos procurando respostas em diferentes lugares e, eventualmente, finalmente se acomodando. Curse aborda a dor em um relacionamento platônico tenso pela primeira vez, e voltamos a ele do outro lado em For My Friends. Mas os dois são lindos e sinceros contrastes um com o outro. No primeiro, a princesa rei murmura desesperadamente que é uma maldição ser seu amigo. Então no segundo. Ela se abre em um belo e brilhante coro que declara com orgulho e gratidão, amar-me requer paciência. Enquanto muito Hold on Baby mergulha na autocrítica, também há uma lição sobre como perceber suas próprias falhas e admiti-las libera você para reconhecer onde você também merece melhor. É o realismo em sua forma mais esperançosa.